Olá pessoal, sou o Fausto Abdul-Massi, vou estar aqui com vocês no programa do DEDS com o quadro de super dicas do HCO. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os dois principais tipos de conjuntivites, que são a conjuntivite viral e a conjuntivite alérgica. A conjuntivite viral é o tipo mais comum e frequente de conjuntivite. É aquela que acontece em períodos de epidemia ou associados a quadros de resfriados comuns, como a faringite. Normalmente, a conjuntivite viral tem o seu pico de incidência durante o inverno. Os principais sintomas da conjuntivite viral são olho vermelho, ardência e sensação de areia no olho. O paciente se apresenta no consultório com os sintomas, que normalmente duram de 5 a 14 dias e se resolvem normalmente espontaneamente. O tratamento da conjuntivite é feito principalmente com lágrimas artificiais, que dão mais conforto e refrescam o olho do paciente. Alguns cuidados para evitar a transmissão e o contágio são lavar sempre as mãos, não levar as mãos ao olho e evitar o contato com as pessoas caso esteja contaminado com a conjuntivite. Um outro tipo bastante frequente de conjuntivite é aquela conjuntivite alérgica, que acomete normalmente crianças e adolescentes, principalmente aqueles com rinite e atopia. Estes pacientes normalmente apresentam um olho bastante vermelho e com muita coceira e têm estes sintomas piorados em épocas da primavera, devido ao pólen das flores, ou durante o inverno, devido à baixa umidade do ar e o aumento da poluição circulante. Inicialmente o tratamento é feito com colírios antialérgicos e alguns cuidados como evitar carpetes, tapetes e até mesmo animais de estimação dentro de casa. E aí vai uma dica importante, não se deve jamais coçar o olho, pois o ato de esfregar faz com que a córnea se deforme, podendo causar ceratocônia. Se você tem alguma dica ou sugestão, entre em contato com a gente, através do nosso e-mail, website ou facebook. Na semana que vem falaremos um pouco mais sobre o olho seco. Fique atento aqui para mais dicas do programa do DEDS com o quadro de super dicas do HCO.